Então os olhos deixam-se ir assim aos aranhos? Ok. Que bom. Que bom. É pronto. É primeiro. O meu olho não está ali na janela. Vamos ver se tem. Oh David, não precisa de alguém mais alto, David. Eu gosto, pá. É bom estar por casa. Vamos David, rápido. Rápido? Calma. Não é? Que bom? Vamos lá. Posso levar para comer depois, pronto. Deus não lido. Temos já não todos? É fácil. Olhe, vão-me perder assim vocês têm que esperar. Como da vida?